E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, hoje o vídeo aqui galera, estamos num mapa puzzle Faz muito tempo que eu não trago mapa puzzle pra vocês Puzzle galera, são, é, pra quem, né, palavra em inglês Seriam desafios, né, no mapa que a gente tem que cumprir pra poder ganhar determinada coisa, né Ganhar um prêmio no final e essas coisas Bom, hoje o puzzle é de diamante Basicamente a gente vai fazer algumas brincadeiras no mapa e a recompensa é o diamante Ganha quando eu tiver nove diamantes, né, e poder fazer um bloco, né Vamos startar aqui, ele tá falando pra gente usar no game mod 2 Eu acho que eu já consigo colocar no game mod 2 Consegui, pronto, vamos lá Já vou começar o mapa aqui, eu tenho que achar quatro diamantes, né, quest for Na verdade eu tenho que achar mais diamante, né Eu tenho que fazer um bloco de diamante, na verdade Então vamos lá, qual desafio a gente vai começar primeiro? Sei lá, eu vou começar, sei lá, da ponte Acho que da ponte aqui parece ser mais legal Da ponte aqui não, não é uma ponte, isso aqui é uma escada Porque isso aqui é o maior Vai, vamos lá Começamos aqui e aparentemente a gente tem que pular ali O que que, deixa eu ver, o que a gente recebeu Ah, recebemos a Elytra Pra quem se lembra galera, eu já fiz um vídeo mostrando isso aqui É uma asa, que aí quando você pula, ó, ela voa, ó Só que aí eu caí aqui errado Mas eu tenho, ela é meio que uma asa de anjo, né E eu acho que é isso que a gente tem que fazer no primeiro aqui Então a gente tem que voar e cair na asa de anjo, né Eu vou tentar fazer isso no F5 que é mais fácil, eu acho, né Vai, voa, voa Brasil Ah, nossa Caraca, voa, eu acho que eu consegui Não, não, deu até tentar de novo ali Eu já, já pegou o baú, mas eu quero tentar de novo Que é fazer mais bonitinho, né Bom, vamos lá, vamos lá Aqui vai Ah, ah, ah Ah, ah Beleza Consegui Aí galera, conseguimos já um diamante bem fácil, né Esse desafio Os desafios não são tão difíceis assim Por exemplo, esse foi bem fácil Tá, eu acho que o diamante fica na minha mão Ou eu guardo em algum lugar Tá, ok Qual que são os próximos desafios Tá, a gente já completou um Ainda falta quatro desafios, né Quando eu falo Quando ele fala no mapa que é quatro quests A gente tem que fazer quatro desafios, né A gente já completou um Vamos pra Tem um chest ali Eu acho que aqui, por exemplo Tá, aqui explica o desafio, ó Craftar Craft, né, é craftar Provavelmente eu vou ter que craftar alguma coisa Existe, ah Ele tá falando que tem três quartos E a gente tem que craftar alguma coisa nesses quartos Tá, guarda aqui Acho que é aqui que guarda, né É, provavelmente é aqui Tá, vamos começar Pelo da direita Não, ele tá falando que Tá, acho que Eu acho que a gente tem que começar pelo da esquerda Vamos lá Vem pra cá Não Fui errado, tio Não Entrei errado Era pra entrar Peraí, era pra entrar lá dentro Não era Bom, galera Voltei aqui Eu tive que usar game mod 1 Pular pra cá Pra poder funcionar Eu entrei errado Bom Vamos lá É Ele tá falando que pra Ah, ok Craft table Tá Ok, acho que eu entendi Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer Aqui é pra gente botar a nossa crafting table E aqui é a nossa fornalha Ok Pra poder começar A gente tem que pegar madeira, né Provavelmente, né Eu acredito que sim, né Eu acho que toda vez, né Que a gente começa o Minecraft A gente tem que pegar madeira Eu vou pegar umas cinco Já que provavelmente a gente vai usar pra Não, não, não Acho que nem tanto assim Ou vai usar pra várias coisas Não, vamos ver Vamos lá Caraca, velho Eu adoro craftar, velho Parece aquele minigame Que eu já trouxe pro canal Não sei se vocês já viram Que é um minigame bem bacana também Aqui é a crafting table Vamos fazer agora uma picareta Pronto Beleza Vamos dar uma picareta Opa Vai, vamos lá É Caraca, mano Eu vou ter que Só três eu vou pegar Não vou Não vou fazer coisa que eu não preciso Faz mais uma picareta Ok Eu não sei o que é pra eu fazer Só pra eu saber Tá Ah, tá Eu tenho que Eu tenho que fazer um dispenser Que aí no dispenser Ele tá falando que acontece alguma coisa Ok Então A gente tem que fazer um dispenser Tá A dispenser precisa de 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 Eu acho que são dois de cada lado O ferro E um em cima São mais ou menos Seis ferros Eu acho Mais ou menos Tá, beleza Eu vou fazer Vou fazer sete E aí Ah, não Tem que pegar mais aqui pra poder fazer fornalha Caraca, mano O legal é isso daqui, né De craftar Parece aquele minigame mesmo Que eu já trouxe no canal E eu embaralhei todo pra falar minigame agora Tá Mais um Beleza Fizemos Vai Ah Vem pra cá Faz a fornalha bem rápido Beleza O cara aqui é rapidez A fornalha Fica aqui E aqui a gente Ixi É, provavelmente vai ter que ser com madeira Pra esquentar Eu vou colocar seis madeiras Acho que cada um É, acho que dá certo já Umas Vou botar cinco Beleza, vamos lá Tá, o que eu posso fazer agora Eu sei que eu preciso Dispenser Não é com slime É, eu acho que é com arco Basicamente Porque tem a Aqui Provavelmente deve ser com arco Arco a gente precisa de espada Pra poder pegar mais rápido Então Vamos Pera aí Deixa eu pegar aqui Por que eu diria que é arco? Porque tem Tem teia A única coisa que faz com teia Pelo que eu sei é arco Ah, eu acho que vou ter que Ah Galera, eu vou ter que pegar mais 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 ferro Por causa que eu tenho que pegar ali Agora que eu lembrei Que eu vou ter que fazer uma picareta Deixa eu fazer aqui Botar mais Porque eu vou ter que fazer uma picareta de 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 negócio Pra poder colocar Beleza Bom, vamos lá Pegar aqui os ferros Fazer uma picareta de ferro Ok Guardar os ferros E agora a gente pega aqui A redstone Caraca Oxi Oxi Galera Voltei aqui Eu tive que reiniciar E agora tá dando Vamos lá Ok, pronto Consegui pegar aqui Vamos pegar agora O querido Aqui, pronto Redstone Beleza Acho que a gente já tem tudo aqui É Deixa eu fazer mais aqui Ok Oh 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 Beleza E aqui Bota um arco Ok Eu tenho que colocar mais alguns Carvones Caraca Eu mudei Caraca Como é que eu mudei de mão? Eu não sei como é que eu fiz isso, Brasil Como é que eu Ixi Ah Ok Mudei de mão sem saber É só apertar F Oh Deve ser atualização, cara Não Provavelmente é uma atualização Caraca Legal pra caramba Beleza Beleza Agora o que a gente tem que fazer Se eu não me engano São dois Ah Não Ainda vai precisar de mais dois E é o arco E redstone É Oxi Vixe Preciso queimar Ai Queima Queima tudo aqui Queima tudo Queima tudo Velho do céu Caraca Vai, vai rápido Vai rápido Preciso de Preciso de mais dois Corre Aí pronto Nossa Vai dar certinho, cara Ou não, né Ou não Ou não Caraca Deixa eu pegar mais uma aqui Agora vai dar, vai Aí galera Acho que agora eu vou conseguir Deixa eu ver Não, é aqui Ou é inverso Oh O que tem de errado Ah, acho que tem pedra Em algum lugar É, provavelmente deve ter pedra Em algum lugar E eu não tô sabendo Provavelmente aqui Ah, galera Eu fui olhar Ver qual que era o recipe E agora lembrei Eu tava fazendo errado Não tem nem Não tem nem Nem ferro É só colocar aqui E já era Pronto aqui Pronto Fizemos o Incraft Table Ah Não Ah, agora deu Tá vendo Eu não sabia o que que era Ah É só pegar Ok Ah, pronto Conseguimos, galera Voltamos Ah, pegamos o diamante Entendi Ele descrafitou o item, né Pronto, ó Conseguimos dois diamantes Vamos para a próxima Direita ou esquerda Vamos Ai, caraca Vamos para É, vamos para a frente Vai Vamos para a frente Um clock Beleza Clock é Bússola E ouro É, bússola e ouro Ok Vamos lá Aqui faz um craft table E aqui a fornalha Ok Vamos começar com Opa, comecei com os Ah não Comecei já com os itens Deixa eu guardar os itens Que eu já tinha Porque senão Deixa eu guardar Senão a gente não tem graça Ah, mas aqui vai ficar na minha mão, né Ah, não, não Ok Não, não Ok, ok, ok A gente vai pegando aqui Porque eu não sabia Eu pensei que ele saiu do inventário Pronto Pegar uma 5 novamente Que aí é mais fácil Ó, galera Tô fazendo a primeira picareta aqui Pra... Eu não vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar todos esses itens E deixar pra cá, vai Que aí Acho que aqui eu não vou passar Ou deixar... Não, ali eu vou passar Eu vou deixar aqui, ó Que aí eu não uso os itens Que eu peguei Mas aqui pode deixar que é... Não é tão importante Tá, beleza Ok E madeira é minha Que eu peguei agora Beleza, vamos lá Vai É só continuar aqui Eu vou fazendo tudo aqui, galera Bom, galera Voltamos aqui É... Eu já fiz aqui os Queridos barras de ferro Tá cozinhando mais E eu acho que agora Já dá pra gente terminar Eu acho que a gente vai nem precisar Do resto Deixa eu ver aqui Provavelmente a gente vai... Ah, não, não A gente vai precisar cozinhar isso aqui É verdade Ok Acho que é... São... Seis Não, não, não Quatro, 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 quatro Deixa eu botar aqui Eu vou tirar esse ferro aqui E botar isso E agora é só pegar O nosso querido Redstone aqui E eu acho que é só Se eu não me engano Seria só É... Uma redstone Né? Se eu não me engano Agora só falta esperar esse aqui Aí, galera Tá acabando aqui já Acabou De fato Vamos lá Se eu não me engano É quatro... Quatro ouros E um... É... Como eu falei Uma redstone no meio E fizemos O nosso querido Oh, legal Peguei os itens Não podia Caraca, deixa eu deixar esses itens pra cá Porque eu não vou usar nada agora Caraca, podia ter um negócio de limpar o inventário, né? Do que eu ficar pegando os itens Ok Bom, mais um diamante, galera Como eu falei A gente tem que juntar Pra fazer um bloco, né? Então a gente tem que fazer mais aqui A gente tem que fazer o resto Vamos lá Bom Começamos aqui É... Eu não li o que era pra fazer ali É... Crafite Tá Crafite Já sei o que a gente vai fazer, galera Fácil A gente vai fazer uma coisa que todo mundo adora E eu curto pra caramba também Que é uma TNT Então... Bem fácil Deixa eu fazer a workband aqui Fazer uma pá agora Pronto Vamos lá É só ficar pegando agora Galera, acho que eu já peguei o bastante, né? Acho que é... Mais ou menos Acho que eu não vou usar nem isso Se eu não me engano é a areia do lado, não é? Primeiro Ou é pólvora? Cara, eu sempre me confundo É, é o contrário Eu sempre me confundo, cara Vamos lá É pólvora Acho que eu vou fazer só uma É pólvora e areia dos lados Beleza Será que eu tenho que fazer acionador também? Tem que pular? Não, não Acho que é pra explodir Aí Aê Caraca, que fácil, mano Pronto Acabamos com mais um puzzle Vamos tentar fazer o terceiro, né? Eu vou tentar acabar todos, né? Tá, a gente vai pra qual? Agora a gente foi pra aquele Foi pra esse Falta esse E falta esse Eu vou... Vou pra esse Vamos pra esse aqui Não É, esse aqui foi... Esse aqui, deixa eu ver aqui Qual que é... Esse aqui a gente não foi ainda não, né? Não Headstone Ok, não vou ler o que que é Porque... É, tá ligado, né? Vou começar pelo da esquerda Igual o outro Vamos lá Tá, o que que tem onde... Oh Oxe Tá destravado aqui Tá, por que não tá vindo energia? Ah Fácil Peraí Oh Ah, sério Sério isso Caraca Não, não Isso daqui Nossa, velho Eu vou até... Não, não vou nem levar lá Porque eu não vou precisar, né, mano? Ok, é um pacor Oh, legal Já comecei, mano Ah, é um pacor É um pacor Nossa Peraí aqui Nossa Eu tenho que ser mais rápido Vai, vamos lá Peraí Vem pra cá Vai Nossa, velho Caraca, mano O cara aqui é ruim Não, não Peraí, velho Ai, peraí que eu tenho que ser... Aê Consegui Boa Ah, uma headstone Ah, ok Beleza Fácil Aê Opa Ah, fechou Caraca Ok Deixa eu pegar aqui o outro diamante Ah, velho Ah, não Agora os puzzles Tá muito fácil, velho Sério mesmo Não, sério mesmo Que isso é um puzzle Velho Isso daqui é só fazer... É só fazer nada Tá, vamos lá pro próximo É... Don't know A question to And found to kill Ok Que que... Ah, tá Eu não faço a memória O que ele falou Qual que é o código Ele está perguntando Qual que é o código Como eu vou saber Qual que é o código Tem algum aqui Alguma... Será que tem algum... Não, não tem botão Tá Aqui é o baú Provavelmente Ahn... Provavelmente eu vou ter que fazer Alguma coisa com... Isso Será? Ok Será que eu tenho que bater em algum Tipo um bloco aqui Não? Não, acho que não é aqui não Ou eu vou botar aqui Tem segredo não Ou... Ah, será que eu tenho que botar Onde está Marcado Tipo Não acionou não Caraca, mano Será que tem que... Ah, será que tem que fazer Uma combinação Não, não acionou também não Ah Ok Que combinação é essa É só acionar tudo, velho Não, agora... Agora eles estão de zoeira Com a minha face, velho Agora... Agora eles estão falando Cauê, você é ruim Sério Bom, vamos lá Vamos pro último agora Como eu falei A galera tem o Q elevado A gente... Eu nem sei o que o último é Deixa eu ler aqui Pacur Tá bom Pacur Eu falo pacur mesmo Porque é pacur Vamos lá Começar... Oxi Tá fácil Sério isso? Mano, sério mesmo Os caras querem correr... Ah... A cabeça dele não funciona Olha, olha que estranho Galera Quando vai na cabeça Ele não vai Tem que ser... Não, na cabeça não Desculpa Na boca, né Tem que ir direto na cabeça Tá, vamos lá Aqui... Nossa Daí até... Eu fui muito longe Não, é muito fácil Vé Isso daqui Aí, galera Boa Não Peraí, peraí Não dá pra pular ali direto? Não, acho que não Acho que é meio grande o lugar, né? Aí, galera Vamos lá Vamos tentar agora Pula E... Uou Boa Consegui Aê Finalmente Boa Mais um Mais um diamond Vamos voltar Caraca Essa foi complicadinha, velho Tava zoando lá Mas... Mas ainda não tá difícil, cara Tá... Tá ainda fácil Eu esperava que o cara... Não, é Agora eu compliquei, né? O último... Tá, o último pacouro Eu acho que ele falou Não Mano Esse negócio é muito De... Caraca, velho Eu vou cair Nossa, velho Nossa, velho Se eu conseguir de primeiro Eu paro Sério, eu paro Ah, droga, velho Cara, de primeiro Eu não podia conseguir Senão não ia ser o baixo de memória, velho Tá, legal Agora eu tô indo um pouco mais rápido Vamos devagar Ai Cara Parece que é mais difícil Mas não é É, até que parece Até que é fácil, cara Velho Ah Não acredito, velho Não acredito No último Aí Vai Aê Consegui, Brasil Só botar aqui Acho que Acabou, né? Acabou? Ou não? Deixa eu ver Caraca Será que a gente acabou os puzzles? Eu acho que a gente acabou, galera Vamos ver o que acontece no final Deixa eu pegar o... Tem algum baú aqui dentro? Não Nem lá em cima Ah Não, não Tem um aqui Tem um aqui Saber que tinha um perto Beleza Vamos pegar todos aqui, galera E só fazer Lá na Workbench O bloco Que a gente acaba, galera É só fazer aqui, ó Botar três Botar três E botar dois E fazemos o nosso Bloco Final, galera E acabamos aqui o mapa Espero que vocês tenham gostado Pessoal Foi um mapa bem bacana A gente fez Alguns puzzles bem fáceis Só que foi bem divertido, galera Se você gostou Não esquece do gostei Se você quiser mais puzzles Assim, não esquece do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta o que vocês acharam, galera Muito obrigado pelo apoio Família É nóis Tchau Tchau